Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje, pessoal, o dia amanheceu lindo de novo, né? E é isso aí. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que estão minhas 11 horas. Olha, já começaram a florir e tá uma lindeza, gente. Olha, gente, quem souber ter alguma dica aí pra que elas fiquem mais bonitas ainda, bote mais flores, né? Muitas flores. Deixa aí nos comentários, né? Aí embaixo. Pra mim tá fazendo a técnica pra elas ficarem mais bonitas ainda, né, gente? Porque 11 horas é uma coisa linda. Depois eu vou plantar um monte ali na frente, né? Vou fazer um canteirinho assim e vou encher de 11 horas. Então, gente, quem for chegando aí, ó, já vai deixando o gostei aí. Comente aí no vídeo, compartilhe com seus amigos. Quem não for inscrito e for chegando agora, já se inscreve aí no canal. Bora lá ver minhas 11 horas, como que estão. Estão ficando lindinhas, mas eu quero que elas fiquem mais ainda. Desde já agradeço a todos vocês aí que estão assistindo o vídeo, né? E comentando. Quero já mandar um abraço pra todos os meus amigos aí do YouTube. Amigos e amigas aí, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bora lá, gente. Vem comigo. Olha, pessoal, que coisa linda que tá ficando. Ó, já vai abrir os botão. Olha, está lindo. Olha quantos. Olha o outro aqui. Olha, tá toda cheia de botão. Tá uma maravilhinha. Umas maravilhindas. Olha, quando eles abrirem tudinho. Daí eu venho aqui e gravo pra vocês verem. Essa coisa linda. Eu vou acompanhar, né? Os botão abrindo. Muito lindo, muito fofo. Olha, gente. Como eu mostrei pra vocês, seis horas da manhã. Ela estava o botãozinho. Agora já é oito e meia. E já abriu duas. Olha, que linda. Esse daqui eu acho que vai abrir mais tarde. Esse aqui. E esse aqui também. Esses outros eu acho que só vai abrir só a semana. Lá pra o final de semana. Mas olha que belezinha. Olha. Tchau. 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 E é isso aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui para o canal. Quem gostou do vídeo, comente, compartilhe. Deixe seu joinha. E um beijo no coração de todos vocês. Tchau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.